Quem está aí do outro lado da tela assistindo a este vídeo? Você, claro! Mas será que você é uma criatura só? Ou uma espécie de colônia? Hum, vamos começar falando sobre isso. Cerca de 1 kg do seu corpo consiste em bactérias, fungos e outros organismos microscópicos. Mas não se preocupe, eles estão aí para garantir sua saúde. 4,5 kg de você correspondem à sua pele. Agora dobre esse valor e este é o peso dos seus ossos. E só para completar nossas medidas, seu coração pesa o mesmo que uma lata de sopa. Você também é feito de 60% de água. Seu cérebro e coração tem mais de 70% dela e seus pulmões mais de 80%. Seu corpo está sempre mudando. É, eu já percebi. Quando nasce, você tem cerca de 300 ossos. Ao atingir a fase adulta, um terço já se fundiu, fazendo com que você tenha apenas 206 deles. E você praticamente não tem as patelas dos joelhos até os 3 anos de idade. No começo, elas são feitas de cartilagem, o mesmo material maleável das suas orelhas e nariz. Mas depois, endurecem até que virem osso. Você perde aproximadamente 300 milhões de células por minuto. Elas são substituídas por outras. Então, não tem por que se preocupar. Quantas você regenerou desde que este vídeo começou? É exatamente assim que seu fígado consegue crescer de novo. Mesmo depois de ter sido partido ao meio. Ele é o único órgão capaz de fazer uma regeneração tão extrema. A única parte do corpo que é totalmente incapaz de se regenerar é o esmalte do dente. Seu dentista já lhe disse isso? Na verdade, graças à regeneração de células, você troca de pele totalmente todos os meses. O seu sangue a cada 4 meses. O fígado a cada 500 dias. E suas células ósseas se renovam a cada 10 anos. As unhas das mãos crescem mais rápido do que as dos pés. Então, se algum dia você achou que as corta com mais frequência, não é só impressão. É verdade mesmo. O coração de uma mulher bate um pouco mais rápido do que o de um homem, em média. É que os corações delas geralmente são menores. Então, precisam trabalhar mais rápido para bombear todo o sangue pelo corpo. Todo o sangue mesmo. Seu coração bombeia 1 terço de xícara de sangue para o corpo a cada batida. Isso dá 7.500 litros por dia, quantidade suficiente para encher 45 banheiras. Todo aquele oxigênio que leva coisas boas para o corpo percorre uma rede imensa de veias. Tão grande que, se pudéssemos esticar todos os vasos sanguíneos, eles dariam duas voltas na terra. Não recomendo. Seu cérebro recebe 20% de todo o oxigênio e sangue do seu corpo. Você inspira e expira 25 mil vezes por dia. Tudo isso para alimentar o cérebro com a quantidade enorme de oxigênio de que ele necessita. Por falar nisso, os cientistas acreditam que deve ser por isso que bocejamos. Para levar mais oxigênio para o cérebro. Quando você fica entediado ou cansado, não respira tão profundamente. Isso deixa o cérebro passar um pouquinho de fome. O alongamento que os pulmões dão nos músculos ao seu redor também ajuda a despertar o corpo. Os espirros podem esguichar gotículas de muco do corpo a 160 quilômetros por hora. Já a tosse a até 100 quilômetros por hora. E lá vão eles! A tosse começou na frente, mas o espirro já está se aproximando. Uau! E ele deixa a tosse comendo poeira. E tossindo! Se não quiser espalhar germes por aí, cumprimente usando o cotovelo. E não com um aperto de mãos. Os especialistas descobriram que isso dissemina menos micróbios. Cuidado com as mãos. Elas são a parte do corpo que mais espalham bactérias. Só um sexto do seu olho fica visível. O órgão inteiro é do tamanho de uma bola de pingue-pongue. Se você sofre de hipermetropia, ou seja, enxerga melhor de longe, isso indica que seu olho é menor do que o normal. Já a miopia, quando as coisas distantes ficam embaçadas, sinaliza um comprimento ocular maior que o normal. Seu pulmão direito consegue reter mais ar do que o esquerdo, mas é menor para abrir espaço para o fígado que está logo abaixo dele. Ei, não me aperta! Uma a cada 10 mil pessoas nasce com os órgãos invertidos. Essa anomalia é conhecida como situs inversus totalis. Uma a cada 10 mil pessoas também nasce sem a capacidade de sentir cheiro. Isso se chama anosmia. Isso deve tornar a hora de refeição meio entediante. É que 80% da sensação de gosto vem do cheiro. Os menores ossos e músculos do corpo ficam no ouvido médio. Mais da metade dos ossos localiza-se nas suas mãos e pés. Todos os seus dedos têm três ossos, mas os polegares têm só dois. Sobre-os para ver! Os capilares são os menores e mais numerosos vasos sanguíneos do seu corpo. Você tem 10 bilhões deles. Em quilômetros, isso é suficiente para ir até Plutão, voltar até a Terra e ir até Plutão de novo. E ainda sobra alguma coisinha. Mas um maior órgão é a sua pele. Um adulto comum é coberto por cerca de 2 metros quadrados dela. É maior do que um lençol para colchão de casal. Se você pudesse pegar toda a área dos seus pulmões e achatá-la, daria o tamanho de uma quadra de tênis. As covinhas geralmente são genéticas, mas você pode treinar os músculos da bochecha para criá-las. É só pressionar os polegares ou a ponta de borracha de um lápis nos locais onde deseja que elas apareçam. Faça isso todos os dias durante meia hora e veja os resultados em um mês. Melhor não. A palma da sua mão tem exatamente 1 quarto do tamanho do seu braço. Você flexiona os dedos de uma só mão cerca de 25 milhões de vezes ao longo da vida. A maioria das pessoas tem 100 mil folículos capilares no couro cabeludo, embora as loiras geralmente tenham até 150 mil, e as ruivas, 90 mil. Sabe por que você tem esse monte de cabelo na cabeça? Porque ela não tem gordura. É isso que dá ao seu corpo um bom isolamento térmico. E isso é ótimo, já que a cabeça é responsável por 80% da emissão de calor do seu corpo. Seu cérebro é o órgão que mais consome energia. Por falar no cérebro, se pudesse abrir a cabeça e cutucá-lo, você não sentiria nada. Não faça isso em casa, por favor. O órgão abriga o sistema nervoso, mas não tem nenhum receptor de dor. Quando você sente arrepios ao ouvir uma música que o comove, é seu cérebro liberando dopamina, o hormônio da felicidade, naquele exato momento. Tá com a cabeça cheia de pensamentos? Especialistas estimam que o cérebro humano tem cerca de 70 mil deles por dia. Você fica mais alto, mais ou menos o comprimento de uma unha, de manhã. Ao longo do dia, a gravidade comprime os espaços que existem na sua coluna e nos seus joelhos. Mas tudo volta ao normal, depois de uma noite inteira deitado. É impossível fazer cócegas em si mesmo. Vai em frente, pode tentar. Seu cérebro já sabe da sua intenção e se prepara para isso. O mesmo não acontece quando são outras pessoas que fazem cócegas em você. Seus ossos são fortes como o aço, mas são menos densos, então se quebram com mais facilidade. Se fosse possível espremê-los para que tivessem a mesma densidade do aço, eles seriam iguais. E aí todos seríamos super-heróis! O corpo humano contém ferro suficiente para fabricar um prego de 7,5 cm. O olho humano consegue enxergar uma vela acesa a 50 km de distância. Só para se ter uma ideia, a Fossa das Marianas é o lugar mais profundo deste planeta e onde caberia o Monte Everest. Sobrando até um pouquinho de espaço, tem só 10 km de profundidade. Quando você olha para alguma coisa, a imagem projetada na parte de trás do seu olho fica virada de cabeça para baixo. Ainda bem que a placa de vídeo do seu cérebro corrige isso. O corpo de cada pessoa tem um cheiro único, a menos que você tenha um irmão gêmeo idêntico. É possível identificar uma pessoa por suas impressões digitais, mas as impressões da língua e dos lábios são únicas também. Sim, pode trazer o scanner de impressão labial. E mais especiais ainda são as características dos seus olhos. São mais de 200, 5 vezes mais do que as das suas impressões digitais. Bem, você produz 1 litro de saliva por dia. Ao longo da vida, são 53 banheiras cheias. Minha, nossa, quanto cuspe! Estudos mostram que 12% das pessoas sonham em preto e branco. E você? Conte para mim nos comentários. O corpo humano tem cerca de 600 músculos. Quando você anda, centenas deles e de ossos impedem que você caia de cara no chão quando se movimenta para a frente para dar cada passo. O suor dos exercícios, como uma caminhada ou corrida, é diferente daquele que escorre pela sua testa enquanto você está parado em casa. O que vem de movimentos contém ácidos graxos, coisa que o suor de quem está jogado no sofá não tem. Ao contrário do que muitos acreditam, a língua não é o músculo mais forte do corpo. Esse título vai para o da mandíbula. Além disso, a língua nem é tecnicamente um músculo, e sim oito deles entrelaçados. A estrutura dela parece mais um polvo. Os humanos são a única espécie que tem queixo. O motivo ainda é um mistério. Outra coisa não explicada é nosso hábito de estalar os dedos. Esse barulho que muitas pessoas acham estranhamente agradável acontece porque bolhas de ar se rompem dentro das articulações. Nós ficamos vermelhos por causa de uma onda de adrenalina no fluxo sanguíneo. Quando suas bochechas ficam enrubecidas, seu estômago também fica. E pelo mesmo motivo. Todos os seres vivos têm uma quantidade diferente de cromossomos. Os humanos têm 46, as ervilhas, 14, e os lagostins, 200. Nós compartilhamos cerca de 99% dos nossos cromossomos com um chimpanzés. Você também tem 90% deles, iguais aos do seu gato, e 50% aos de uma banana. Então sim, o DNA é uma coisa curiosa. Eles são iguais aos legos. Dá pra fazer um monte de coisas diferentes com os mesmos blocos. O suco do seu estômago é pouco menos ácido que o líquido das baterias. Se tiver tempo suficiente, seu estômago consegue dissolver metal. Não faça isso em casa. Os bebês geralmente nascem desdentados. Mais um em cada 2 mil recém-nascidos tem algum dente. A maior concentração de glândulas sudoríparas fica nas solas dos seus pés. Isso explica porque eles produzem aproximadamente 250 mililitros de suor por dia. Ao longo da vida, são 6.400 litros, ou 400 banheiras. Então não se esqueça, troque suas meias. E você produz quase a mesma quantidade de lágrimas. São quase 6 mil litros. Em meia hora, seu corpo gera calor suficiente para ferver meio litro de água. E 85% do calor que seu corpo produz vem apenas das contrações musculares. Bem, aqui termina esta edição de curiosidades rápidas sobre o corpo humano. E aí, aprendeu alguma coisa nova hoje? Então curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. Aqui estão outros vídeos legais que podem lhe interessar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida. tambémélior... E aí,